Música Pois é galera, estamos aqui Pois é galera, vamos sair aqui da mesquita agora Música 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 Valeu galera, estamos aqui saindo de ré aqui Música 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 Valeu galera, e aí E aí Xará O sul da Bahia agora E aí vai viajar Ah, foi? Ah, beleza. Bom descanso, viu? Do Ceará, foi? Bom descanso. Bom descanso. Eu tava do Ceará, cheguei agora. Beleza, então. Valeu, Tô. É, galera. Terminou agora o bichão. Fazendo descarregamento, agora vamos suadinho aqui, que só tampa de chaleira. Tô com mais suor do que baba. Na boca de vaca leiteira, quando tá mastigando o caroço de manga. Mas vamos embora, com fé em Deus, né? Deus tá no comando de todas as coisas. Estamos aqui nas ruas de Feira de Santana. É, galera. A vida do caminhoneiro é assim mesmo. É confiar em Deus, né? Porque só Ele é que pode todas as coisas. Entregar na mão dEle que Ele sabe fazer. Ele sabe agir. A palavra do Senhor diz, entrega teu caminho a o Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Obrigado. saindo de relar e mostrando ao vivo e a cores galera, estava cheio de caminha hoje na mesquita. Vamos embora galera. Legal retorno aqui Rio de Janeiro galera. Legal retorno aqui. São completamente 22 horas. 28 minutos no horário de Brasília. Legal retorno aqui. 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 Já estamos passando aqui no açaí, chega lá na Santinho, vou dar uma parada e bater aquele café, aquele copão de café, pegar uma coxinha e rasgar. A CIDADE NO BRASIL E aqui é o canhão. E aqui é o canhão. E aí E aí Agora vamos entrar na 324 galera. Ligar a seta para as direitas, tudo ao vivo e a cores para vocês aí galera. Aqui é a alcinha que tem aqui para chegar na 324 e emendar. Vamos ver o Sambu. Aqui é o canhão. Abusão. Aqui é o canhão. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Já atiraram? A CIDADE NO BRASIL 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 Para a frente é o Poço São Moçalo, e aí tem a fábrica da Nestlé. E aqui é a nossa retaguarda esquerda de uma rumo de caminhão da Scania. E aí? 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 Mostra o São Gonçalo, onde meu amigo Kiko Bonese faz as paradas dele. Aí é posto grande aí, hein? Aqui fica cheio de carreta, galera Essa lateral aqui Pra descarregar na Nestri Aí A filha já tá pequena hoje Posto de São Gonçalo, galera Postão grande Aí tem a praça E pedágio não É que toma conta, né Do pedágio A Via Bahia